Música Meu bem, depois que você foi embora Minha vida modificou Escreva, escreva Mandando notícias pra mim Preciso sentir seu carinho Não posso mais viver sozinho Tristeza e solidão Sempre falam de você Mas vou vivendo de lembranças Que fazem a gente chorar Por isso eu quero que volte Volte, estou a te esperar Meu bem, depois que você foi embora Minha vida modificou Escreva, escreva Mandando notícias pra mim Preciso sentir seu carinho Não posso mais viver sozinho Não posso mais viver sozinho Tristeza e solidão Sempre falam de você Mas vou vivendo de lembranças Que fazem a gente chorar Por isso eu quero que volte Volte, estou a te esperar Por isso eu quero que volte Volte, estou a te esperar Por isso eu quero que volte Volte, estou a te esperar Por isso eu quero que volte Volte, estou a te esperar Por isso eu quero que volte Volte, estou a te esperar Por isso eu quero que volte Volte, estou a te esperar